Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde e muito boa noite para quem é da noite. Vamos ao tutorial do ateliê Cláudia Velasco. Isso mesmo, eu sou a própria e vou explicar para vocês como é que funciona essa calculadora. Pois bem, gente, muitas vezes a gente tem dúvida de quanto tecido comprar para fazer um determinado trabalho, não é verdade? Então, essa calculadora vai te dar o tamanho do tecido que você precisa comprar na loja para fazer o seu trabalho. Vamos lá, vamos dizer aqui, em vez de almofada, vamos botar aqui toalha de mesa. Você quer fazer uma toalha de mesa e não sabe quanto comprar? Vamos colocar aqui, primeiro a gente tem que saber de quanto é o tecido que a gente está falando. Vamos dizer que o tecido seja de 1,40m. Vamos colocar lá, 1,4m, tá? O comprimento da mesa é de 2m. Coloca 1,2m. A largura da mesa, ela tem 1,10m de largura. E você vai querer uma toalha. Quantidade de faces, né? Porque você vai com uma só. Então, você vai clicar em qualquer lugar e vai dizer, ó, quanto você precisa de comprar. Total, 2m de tecido por 1,40m, que é a largura. Vai sobrar 30cm por 2m. Gostou, né? Então, se você sabe que 1m do tecido é R$10,00 e você vai gastar 2m, então você já sabe que vai gastar R$20,00 em tecido para fazer essa toalha. Não vai fazer uma só? Vai fazer 3 toalhas? É só modificar a quantidade de faces, ó. Mudou para 3. Clica de novo. Vai precisar de 6m. É isso aí, gente. Essa é a calculadora fácil de tecido do Atelier Cláudia Velasco. Tá bom? Aqui embaixo, ó, tem a URL que remete para a minha página. Se você quiser saber tudo o que eu faço, é só clicar aqui, ó, que vai te jogar no meu canal no YouTube. Tá bom? Eu fico te aguardando lá. Dá uma passadinha. Vou ficando por aqui. Beijo lindo no coração de todos vocês. Fui, mas volto.